Em 2018, de volta ao vivo com imagens de um trabalho do Corpo de Bombeiros que atenderam hoje uma ocorrência logo pela manhã. Um incêndio num barracão de uma construtora na região do bairro Lago Azul, em Cascavel. A empresa fabrica pré-moldados. Um trabalho rápido, os bombeiros conseguiram impedir que o fogo tomasse conta de toda a área da empresa. Não foram repassados os detalhes de como o fogo teria começado, mas as chamas se espalharam pela estrutura, provocando muita fumaça. Os bombeiros isolaram a área para que o local fosse periciado e as causas do incêndio agora passam a ser esclarecidas. Ninguém ficou ferido nessa ocorrência, atendida hoje pela manhã na região aqui de Cascavel. Meio dia 18, já dou um recadinho pra você com o nosso parceiro Odaído.